Fala galera, quem fala é o Juba trazendo pra vocês mais um vídeo de Diablo 4 Nesse vídeo de Diablo 4 vou mostrar mais alguns spoilers, mais alguns rumores sobre o Diablo 4 Principalmente sobre classes adicionais que o Diablo 4 vai possuir e o que todo mundo quer saber Um período de lançamento do Diablo 4 Também vou falar pra vocês um pouquinho sobre a experiência de alguém que jogou na BlizzCon a demo E o que essa pessoa achou Vem comigo que esse vídeo tá repleto de conteúdo Bom, então eu tô aqui com o post lá do Diablo Fans Do Neyballs Thoughts on the Demo Esse Neyballs foi uma pessoa que tava lá na BlizzCon e que ele pôde testar a demo do Diablo 4 E aqui ele fez um post relatando a experiência dele em si Ela tá toda em inglês, eu vou traduzir pra vocês Mas eu fiz aqui um resumo do que ele tá falando pra vocês terem uma ideia, ok? Então a primeira parte que ele fala é os pensamentos gerais, né? E as experiências que ele relatou Ele relatou que achou o jogo fluido e incrível As habilidades pareciam poderosas, o combate era visceral, as animações eram perfeitas Os desenvolvedores disseram que esse jogo está a algum tempo do lançamento E pra mim isso significa que só vai melhorar a partir daqui A jogabilidade geral parecia ter atingido um grande equilíbrio entre a fluidez de combate de Diablo 3 e a velocidade e ritmo de Diablo 2 A demo em si foi linda, mas manteve uma sensação suave e sombria que estava faltando no Diablo 3 Você pode passar a maior parte da sua sessão de jogo de 20 minutos Apenas explorando os mapas E vimos em um dos painéis que a área de demonstração é pequena em comparação com o resto do jogo planejado O mundo em Diablo 4 será massivo Centenas de masmorras únicas, centenas de aldeias, marcos de jogos anteriores serão exploráveis Então essa é a primeira impressão que ele teve Aí com relação às classes A Maga, que é a Sorcerer, que ele fala aqui Parecia que não havia muito evoluído do Diablo 2 ou do Arcanista do Diablo 3 A Maga também foi a única classe na demonstração sem uma configuração de gerador de poder arcano mais habilidade pra gastar Bastava ficar usando a habilidade Frost básica que não usava poder arcano Eu sinto que a Maga teria jogado melhor se tivesse uma habilidade baseada em recarga E que não exigisse poder arcano ou pelo menos uma maneira de geração de recursos No geral sentiu que era a versão final da Maga Então aqui basicamente eu não sei o que a Blizzard mostrou exatamente da Maga Mas aparentemente não tinha um gerador de poder arcano Mas também não precisou Segundo ele na demo bastava você ficar usando o teu poder básico e não gastava poder arcano que era o suficiente Então essa foi a impressão da Maga que ele teve Chegamos aqui no Bárbaro O Bárbaro passou por algumas mudanças em relação ao Diablo 3 No Diablo 4 o Bárbaro tem acesso a 4 slots de armas separados Que permite vincular a diferentes habilidades Gostou bastante da jogabilidade de Bárbaro O Bárbaro tem aquele poder arsenal que eu comento em outro vídeo também Onde ele pode usar até 4 tipos de arma E ele alterna com uma habilidade Ele pode usar 2 armas de uma mão Aí ele vai pra outra habilidade, usa uma de duas mãos e volta e assim sucessivamente Ele relata que isso foi presente O que mais? Novas mecânicas Ruptura, por exemplo Era uma habilidade baseada no tempo de recarga que causava um dano maciço ao longo de alguns segundos Mas se matasse o inimigo o tempo de recarga era redefinido instantaneamente Então interessante, ele está comentando que tem aqui uma skill Que a tradução aqui seria Ruptura do Google Não sei como é que vai ser a tradução final Mas ele relata que é interessante essa nova mecânica Chegamos ao Druida Para ele o melhor gameplay foi o de Druida As animações de mudança de forma foram incrivelmente suaves e exibiram maravilhosamente as possibilidades do novo mecanismo Que foi construído desde o início para o Diablo 4 O Druida realmente tinha esse Ahá Momento em que você conseguiu uma habilidade de Baldur Em uma elite que os empurrou para fora do combate e deu espaço para você respirar Para atacar outros inimigos ao seu redor O Druida também teve o melhor item lendário da demo Que atingiu um inimigo aleatório Quando ele atingiu um inimigo aleatório com um raio Toda vez que você mudou de forma E você pode mudar muito de forma Então ele falou que o Druida pegou o melhor item lendário na jogabilidade dele na demo Ele gostou bastante Aqui ele menciona também o poder do Druida do Cataclisma Que é aquele que ele lança tornados Enfim, bastante interessante Ele também fala dos bosses Principalmente da Chava Então a Chava era um chefe verdadeiramente maciço A câmera teve que puxar para mostrar o alcance do encontro Esse encontro foi parecido com o chefe de ataque do UOL Com ataques telegrafados Que eram absolutamente devastadores Se você não esquivasse Ou se você se posicionasse Ou se você não se posicionasse adequadamente Também exigiu uma nova mecânica chamada Stagger Eu comento no outro vídeo Que o Stagger Ele é representado por uma segunda barra Sob a saúde do chefe Quando essa barra enche A Chava fica brevemente atordoada Que é basicamente o Vertigem que foi traduzido E uma de suas garras gigantescas se interrompe Diminuindo drasticamente o dano E o alcance de seus ataques e efeitos com aquela garra Todos os chefes terão respostas diferentes para o mecanismo do Stagger E será muito interessante vê-lo em ação contra mais chefes Então aqui ele relata basicamente aquilo que eu já falei Conforme os players vão usando a barra Vão usando os efeitos de controle O boss não toma completamente Inclusive ele não toma até encher a barra da Vertigem Daí ele toma a Vertigem e fica estunado Pelo que a gente viu mais ou menos E a Bruxa do Mar Basicamente é o outro boss Que eles também puderam ter a chance De enfrentar Que ele fala aqui Ele só não postou uma imagem A Bruxa do Mar também teve a interação E os sentimentos de um chefe Que estaria em casa em um MMO Ela gerava uma área de círculos de efeito por todo o chão Que causava dano e convocava multidões menores para atacar você Infelizmente o chefe foi feito para ser mais fácil de derrotar Pois ela era a vitrine da história de demonstração E eu sempre a matei Antes de poder escalonar o meu dano O Stagger dela limparia a sala dos círculos no chão A Vertigem então Mas também atordoou o jogador brevemente Enquanto qualquer lacaio que ele estivesse vivo Ficaria furioso Então você pode ver que a Vertigem funciona Diferente nos bosses Ela tem um comportamento diferente Os chefes dessa demo já estão Alguns passos à frente de qualquer guardião do Rift E oferecerão Uma jogabilidade mais satisfatória Para os jogadores Se esse for apenas o ponto de partida Então essas são as impressões Do Name Balls Esse post vai estar na descrição do vídeo Ok? Bom galera Esse vídeo aqui é mais para levar até vocês a informação Já tem mais coisa na internet sobre Então é um vídeo mais para eu comentar algumas coisas em cima desse post Eu não vou ficar lendo o post em si Eu acho que isso não cabe no vídeo Se for para fazer isso vocês mesmos podem pegar e lerem Então eu resumi tudo o que é o mais importante desse post aqui Mas é mais o intuito de levar até vocês a informação Certo? Bom O que acontece? Há quatro meses atrás Aconteceu uma super reunião E uma super apresentação do Diablo 4 Do game como ele estava até então Para investidores e para pessoas muito importantes da Blizzard Lá na França Na Blizzard da França Depois que isso aconteceu Surgiu esse post aqui no Reddit Que é um site bem famoso Por sempre estar com informações Antes delas mesmo serem lançadas E esse usuário aqui Esse Gorlite aqui Que obviamente ele não vai se identificar Ele postou isso aqui há quatro meses atrás Então é só você vir aqui no post Vai estar na descrição Janela de lançamento Detalhes e mais vazamento Bom Se você traduzir De forma resumida Então o post começa assim Eu sou uma das primeiras pessoas O que acontecerá no futuro próximo Está abaixo Então basicamente Provavelmente é uma pessoa da Blizzard Que criou esse post Tá? De forma resumida Coisas que essa pessoa acertou Tá? Então O título oficial Diablo 4 sem subtítulo Visualização e gênero da câmera Que é um MMO ARPG isométrico Sem tempos de carregamento Ele executa o carregamento só na primeira vez De login e logout Novo mecanismo sofisticado Com inúmeras melhorias em relação a Diablo 3 E novas funcionalidades para novos sistemas De jogabilidade e design visual Feito para consoles desde o início Arte estilo é muito sombrio e sangrento A Demo apresentou os principais elementos de Diablo 4 Como loot Classe do bárbaro Um pouco de druida Combate E o mais interessante na minha opinião Como tudo isso Como um MMO isométrico Combinando com um novo ecossistema Criando uma experiência de Diablo de última geração A Demo mostrou como o jogador druida Pode usar o sistema de combinação No clipe O jogador é capaz de se transformar Em diferentes olhos de animais Incluindo o lobo e o urso O Diablo 2 remake Remasterizado foi planejado Mas depois eles perceberam Que eles teriam uma melhor redefinição Como completa a franquia Colocando nos pedidos dos fãs De um pacote maior gigantesco Então basicamente o que eles fizeram Eles seguraram O remake do Diablo 2 E apresentaram um pacote maior No Diablo 4 Então esses aqui são alguns tópicos Que essa pessoa fala aqui O post é bem grande Vocês podem ler eles em detalhe E tudo mais Então acertou praticamente 98% Então se vocês lerem Vocês vão ver que é muito Muito absurdo Para quem postou há 4 meses atrás Segundo essa pessoa O que vem pela frente? A música voltará De Diablo 1 e Diablo 2 Isso é ótimo As músicas e temas De Diablo 1 e 2 Eram fantásticas Isso parecerá muito familiar Aos velhos fãs Da escola de Diablo Mas também terá um toque único E um som específico Para Diablo 4 Legal Então quer dizer que a gente Vai ter a volta dos sons De Diablo 1 ou 2 Que vai ser extremamente nostálgico Mas ainda assim Terá Diablo 4 O sistema de combate Será combos Você poderá usar Combinação de habilidades Em sucessão Para causar mais dano Ou criar uma área maior De ataques de efeito Como um bárbaro Você pode encostar em um inimigo E pular sobre eles Então você pode jogá-los Em outro demônio Ou agarrá-los E depois jogá-los No chão Com as próprias mãos Ou simplesmente atordoar o alvo E usar um movimento de execução Para cortar sua cabeça Você só pode executar Um movimento de execução Quando o inimigo Está perto da morte Interessante Isso aqui a gente viu Nas demos Está exatamente assim O sistema de combos Ficou um hack and slash Realmente Muito bom Onde você bate no mob Joga ele Puxa ele de volta Segue batendo Isso é o que eu espero Mesmo assim De um hack and slash As pessoas até caracterizam Diablo 2 Diablo 3 Como hack and slash Até pode ser Mas eu acho que agora Vai estar muito mais Com combo mesmo Não que O 3 não tenha Uma coisa extremamente Importante aqui Então Novas classes Que virão Para o Diablo 4 Segundo esse post Esse rumor Paladino Bárbaro Bárbaro Feiticeiro Amazonas E druida Então são 5 classes Que estão planejadas Que caras Eles estão trazendo Exatamente Para a gente As classes Essa pessoa Está trazendo E dizendo Que vai ter Paladino Bárbaro Feiticeiro Amazonas E druida Excelente São classes Incríveis Do Diablo 2 Quem jogou Vai lembrar Diablo 4 Será uma nova era Para Diablo E será um jogo Como um serviço Novos pets De conteúdo Gratuito Serão lançados Adicionando mudanças Na qualidade de vida Novas adições Itens E assim por diante Expansões pagas Também são possíveis Mas agora Ainda está indeciso E a Blizzard Não sabe Até o lançamento Do jogo E até que eles vejam Se foi bem sucedido Ou não Eles não querem Anunciar nada Referente a conteúdo Pago Até que tenham 100% de certeza Seus planos E do que adicionarão No próximo Pós lançamento Então beleza Isso daqui A Blizzard deixou bem claro Que esse game Vai ter inúmeras Adições de conteúdo Enfim Isso é ótimo Porque significa Que o game Vai ter uma manutenção grande O Diablo 3 Já está bem melhor Nesse sentido E o Diablo 4 Eu não esperava menos E o que todo mundo Está interessado Em saber Quando é que lança Esse jogo Que está todo mundo Num hype absurdo E eu não sou diferente O lançamento Está sendo debatido Entre o final de 2020 Ou o início de 2021 Dependendo de como As coisas vão Mas a partir de agora Permanece Que o início de 2021 É mais provável Chegará ao PC Playstation 5 E ao projeto Scarlet Então Temos Teremos o Diablo aí Próximo de 2020 Ou 2021 Galera Eu acho isso sensacional E eu espero realmente Que isso aconteça Precisava compartilhar Mais esses vazamentos Com vocês Sei que esse conteúdo Já existe Espero ter ajudado De alguma forma E para confirmar Isso que eu falei Da data de lançamento Tem mais um detalhe Que está rolando Pela internet Que é num site Aqui Um site francês E tal Onde você tem Desculpa Francês não É da Bélgica Onde você já tem Uma pré-venda Do Diablo 4 Pode ver aqui E ele está Para 31 de dezembro De 2020 Isso aqui é mais Um indício De que Essa informação Que a gente tem Ali desse post Seja realmente Bem quente Então eu vou deixar Na descrição Também para vocês Isso aqui Mas isso aqui É mais um indício De que Talvez realmente Vai acontecer Entre 2020 e 2021 Se você está gostando Desse vídeo Dá um like para mim É muito importante Para mim Se inscreve no canal Isso me ajuda muito Ajuda toda a comunidade BR Fortalece a nossa informação E a nossa comunidade Eu normalmente faço lives Que é sexta e sábado Você está mega convidado Normalmente são lives De Diablo 3 Então vem para a live Vem comigo É muito divertido Eu agradeço a vocês De coração Então fica aí O meu pedido Do like Da inscrição É muito importante Você recebe muito Muito conteúdo Eu estou sempre postando Conteúdo E vamos nos ajudar Galera Vamos fazer com que A nossa comunidade Ela deslanche cada vez mais Ok Então sintam-se mega convidados Apareçam nas lives É muito interessante Agradeço aí de coração Galera A todos vocês Que tem feito o canal crescer Que tem me ajudado E acima de tudo Aos comentários construtivos Que vocês fazem Isso é muito importante Para mim É a única forma Que eu tenho para saber Como que eu posso melhorar Estou 100% disponível Galera Deixa um comentário Para mim Eu leio todos os comentários Eu respondo tudo Respeito as opiniões E era isso Eu sou o Juba Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo É uma live Falou Eu sou o Juba